Júnior, o Canário foi bem, né cara? Dois jogos, duas vitórias, os moleques mandando muito bem, fazendo o gol adoidado, né? Com certeza, esse é fruto de um trabalho que a gente já vem tendo com esses garotos já quase três anos de trabalho com essa mesma equipe, trabalhando sempre. Algumas derrotas veio no meio do caminho, algumas vitórias, alguns empates, então eu sempre dizia pra eles, não baixa a cabeça, a hora certa, as vitórias vão vir no momento certo. Então, hoje nós estamos numa grande competição e que tá sendo muito, muito, muito bem visibilizado por todas as pessoas do nosso estado, de fora do estado, né? Então, como eu disse pra eles, vem tudo no momento certo. Hoje nós tivemos a felicidade de mais uma vez vencer por um placar elástico, coisa que eu já disse pra eles que isso não é comum, não é pra também pensar que já venceu, que não é pra ir. Calçar o salto alto, né? Não, pezinho no chão, andar por andar pra poder chegar lá. Professor, mais do que o esporte, mais do que a disputa, né? A competição em si, fica o aprendizado pra essa garotada, né? Com certeza, com certeza. O futebol como escola, né? Com certeza, como eu falo pra eles, no meu modo de ver, a gente forma cidadãos. O futebol, ele é consequência daquilo que tu faz durante os dias e durante o que tu faz na tua casa, o que tu faz na tua escola, no teu dia a dia. Ele vai te levar a lugares muito longe ou então ele vai te deixar aqui, mas vai te deixar uma pessoa de caráter e de respeito com todos. Legal, obrigado, professor. Parabéns aí, bela mensagem, viu? Obrigado, tamo junto, pessoal.